Depois de alguns minutos, você deve receber esta tela. Instalação foi concluída com sucesso, você pode clicar aqui no botão Show Details, ele mostra tudo o que foi feito, perfeito, o Anaconda Python está instalado. Clique então em Next, ele mostra depois para você um resumo, para você clicar aqui no link para baixar o DataSpell, não vamos usar neste curso, não se preocupe, clique em Next e ele pergunta, você quer visualizar o tutorial? Você quer começar com o Anaconda? Não, nenhuma das duas coisas. Pode desmarcar agora as caixinhas. Clique então em Finish e pronto, Anaconda Python instalado. E como você sabe que está funcionando? Agora tem que abrir o Prompt de Comando. Não sabe o que é isso? Vai saber agora porque eu vou mostrar. Clica no menu Iniciar, no botão do menu Iniciar, vai abrir para você a busca, não é? Lá em cima você digita CMD. CMD, que é Command Prompt, ok? Vai mostrar para você o Prompt de Comando, você clica, ele vai abrir essa bela janela preta. Isso aqui é o Prompt de Comando. Entendeu como chega aqui? Não? Então vou mostrar de novo. Clica no botão do menu Iniciar, lá em cima digita CMD. Vai mostrar o Prompt de Comando, você clica e ele abre para você. Aqui você vai digitar Python, tudo em minúsculo, menos V maiúsculo. Python, espaço, menos V maiúsculo. Pressiona Enter e pronto, está funcionando. Vai mostrar para você exatamente a versão que nós usaremos ao longo de todo o curso. Tudo bem? Então, o Anaconda Python instalado com sucesso. Eu já posso programar em Python, já posso executar sem nenhum problema. Mas vamos agora criar nossa estrutura de pastas, onde vamos gravar os arquivos e já vamos aproveitar e testar o modo que nós vamos usar ao longo do curso, que é o Jupyter Notebook. Então vamos lá? Pode fechar essa janela por enquanto. Vai lá no Windows Explorer e clica no seu Drive C. Então procura aí o Drive C, deve estar este computador, este PC, alguma coisa assim. Você vai buscar o Drive C. Dá dois cliques, vai abrir as pastas, não é isso? Estou no Drive C. Qualquer dúvida, é só você clicar lá em cima na barra de endereço. Aqui na área em branco, botão direito, vamos criar uma pasta. Você pode criar a pasta onde você quiser. Eu recomendo o Drive C para simplificar o caminho, ok? Isso vai ser útil mais à frente. Então eu vou digitar Python DSA, nome do curso, não é isso? Python Data Science Academy. Pode clicar, criou a pasta. Entra na pasta e aqui dentro você vai criar novo e então mais uma pasta. Qual o capítulo que nós estamos agora? Cap 02, não é isso? Cap 02, cria a pasta e a partir daqui você vai criando as estruturas. Cap 02, 03, 04 até o final do curso. Se você entrar no cap 02, observe lá em cima o caminho aonde eu estou, lá na barra de endereço, na parte de cima do Windows Explorer. Você pode criar em outro local no seu computador, mas fique atento ao local para o que eu vou fazer agora, inclusive, para poder inicializar o Jupyter Notebook. Você vai encontrar os arquivos do curso sempre ao final de cada capítulo. Então você também pode pegar os arquivos do curso, coloque aí nas respectivas pastas, organiza o seu trabalho e acompanha o curso junto comigo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse endereço, hein? Então eu estou aqui em cima, barra de endereço, Windows Explorer, botão direito, copia. Copiei, pode minimizar, vamos abrir de novo o prompt de comando, botão iniciar, essa altura você já está fera em abrir o prompt, clica, abre, perfeito. Eu quero navegar até a pasta que eu acabei de criar. Como eu faço isso? CD, para poder mudar de pasta via terminal. Aí eu venho com o botão direito do mouse e coloco o que eu copiei lá do Windows Explorer. Parece mágica, mas não é. É só mesmo você utilizar, copiar e colar, ok? Então CD e vou navegar até a pasta. Observe que não é barra, hein? É contra barra no Windows. No Mac e no Linux usamos barra. No Windows usamos contra barra. Eu sei que é um pesadelo, mas é assim que funciona. Então navega até a pasta, pressiona Enter, pronto. Estou dentro da pasta. Se eu quiser conferir, digita um dia, veja que está vazia. Não criamos nada ainda. Perfeito. Se quiser limpar a tela, CLS, ele limpa o terminal. Agora eu vou inicializar o Jupyter Notebook, que é o que nós vamos usar ao longo do curso. Então digita Jupyter Notebook. O que é isso? É um aplicativo Python que vem com a Anaconda, que permite você executar Python via navegador. É muito mais amigável trabalhar no navegador, é mais fácil. Dá para fazer a documentação do nosso trabalho de maneira muito mais simples. Então usaremos o Jupyter Notebook. É a única opção? Não. Tem dúzias de opções no mercado. Aqui neste curso usarei exclusivamente Jupyter Notebook. Vamos então pressionar Enter. Aguarde alguns instantes. Ele inicializa e já abre automaticamente para você o seu navegador padrão. No meu caso, o navegador padrão é o Google Chrome. Pronto. Já abriu, já começa a trabalhar. Vou criar um novo notebook. Clica aqui no botão New, aqui do lado direito. Novo, Python 3, IP Kernel. Clica lá. Nesse momento ele vai abrir para você um ambiente de trabalho e começamos a trabalhar com linguagem Python. Vamos ver se o interpretador da linguagem Python sabe fazer esta soma. 2 mais 2. Só você digitar. 2 mais 2. Aí vem aqui em cima e clica no botão Run. Sim. O interpretador da linguagem Python sabe fazer a conta, a soma 2 mais 2. Quem fez este cálculo foi o interpretador da linguagem. Vou agora usar uma função Python. Print. Vou pedir para imprimir alguma coisa na tela. Isso aqui. Olá, mundo. Isso aqui é quase uma tradição, não é? Quando começamos a estudar uma nova linguagem de programação para testar se está funcionando mesmo. Então, Print, que é uma função Python, vai imprimir na tela o que está entre aspas simples. Que é a string, o texto, Olá, mundo. Clica aqui em cima em Run e pronto. Está funcionando perfeitamente. Para salvar o seu trabalho, faz isso aqui. Na parte de cima, está vendo aqui que está sem título? Clica aqui em cima. Vai abrir para você renomear. Você coloca teste. Aí você clica em Rename. Salva o seu trabalho aqui no ícone de salvar. E pronto. Pode fechar o navegador. Ele volta para o terminal. Você dá um Ctrl C. Você finaliza o trabalho. E pronto. Pode desligar a máquina. Vai dormir, descansar, passear. Voltou no dia seguinte para estudar? Faz o mesmo procedimento que eu acabei de mostrar. Então, vem aqui. Vamos pegar esse endereço. Faz isso para cada capítulo. Eu considero essa a forma mais rápida e fácil. Tem outras alternativas, mas que dão trabalho, mudança de diretório. Isso aqui é o mais rápido. Faz de novo isso aqui. Vem aqui. Abre o CMD. CD. Muda para a pasta que você criou. E então digita Jupyter Notebook. E continua o seu trabalho de onde você parou. Eu vou fornecer para você todo o Jupyter Notebook de cada capítulo. Então, você pode colocar na pasta, inicializar e me acompanhar. Ou então, vai criando o Jupyter junto comigo. Eu vou trazer dicas sobre isso mais à frente. Você clica lá no Jupyter. Ele vai abrir. E você continua o seu trabalho de onde parou. Tudo bem? Nosso ambiente no Windows está prontinho. Funcionando perfeitamente. Agora eu vou mostrar a mesma coisa no Mac e no Linux. É só você me acompanhar. Muito obrigado. Até a próxima aula.